Bom dia, meus amores do meu canal no YouTube. Se inscreva para receber as notificações. Estou numa correria tremenda, né? Iremos fazer um mega culto de ação de graças aqui na Igreja Casa de Oração. Dia 25 de dezembro do Natal passarei junto com outras pessoas da classe da humildade, né? Que é a melhor classe dos humildes. Estaremos fazendo um belíssimo, como sempre, jantar gratuito e eu mesma estarei fazendo. Um belíssimo estrogonofe de frango com batata palha, né? Com arroz, aquele arrozinho delicioso aqui do nosso Goiás. Gente, você que quer doar uma cesta básica, você que quer doar roupas, calçada, eu estou tendo bastante, graças a Deus, que eu já vim arrecadando. Entre em contato comigo através do meu direct no meu Instagram. Gente, vocês sabem o que é passar fome? Vocês sabem o que é passar dificuldade? Eu já passei muito na minha vida, tá? Graças a Deus que hoje estou uma gordelice linda. A gente tem momentos de rir, porque eu faço humor, de falar da palavra do Senhor Jesus, né? Passarei a minha virada de ano no Rio, estou com bastante agenda nas regiões dos lagos, em outros lugares. Mas eu quero muito fazer isso. Já comecei a arrecadar doações. Mas você que quer fazer uma parceria comigo, que você tem supermercado aqui em Goiânia, tá bom? Você quer fazer uma parceria que você tem verdurão aqui em Goiânia, ou você que está aí na sua casa, que você pode doar algum valor. Entre em contato comigo, para a gente estar fazendo aquela mega festa. Muita gente perde tempo. Eu costumo dizer que eu ganho tempo. Eu ganho tempo fazendo o quê? Levando alegria para a sua casa, quando eu faço os meus vídeos, de humor, sair da depressão. Eu ganho tempo na minha vida, todos os dias, para me levantar da cama, para lutar contra a depressão, que eu vivo ela todos os dias, e não é fácil, tá? Tem gente que acha que a gente é crente. A gente não tem doença, não tem depressão, não tem nada disso. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Safira, os remédios, Deus, ele deu sabedoria para os médicos, inteligentes, foi para eles cuidar de nós. Se você quebrou uma perna como eu quebrei, quem foi ali ajeitar a minha perna, arrumar a minha perna, foi o médico, não é verdade? Então, Deus deu a sabedoria para a medicina, para poder a gente fazer tratamentos, independente qual seja, desde o momento que você está enfermo, creio que Deus um dia vai me curar, mas eu ainda tenho esses probleminhas. O que eu quero dizer para você, vamos ajudar quem precisa? Você que pode abençoar, com duas, três, quatro, cinco cestas básicas, você sabe o que é passar fome? Você olhar para as panelas e não ver nada para comer? Ou melhor, você pode fazer ainda, ver quem é o vizinho seu que está precisando de uma cesta básica, você poder abençoar ele com o peru, com o frango, né? Fazer a diferença nesse ano. Há igrejas que, para fazer um jantar, elas cobram, absurdo, o povo dão e elas ainda cobram e o povo paga. E aqui a gente está pedindo, se você puder doar, não é nada obrigado, não é nada forçado, para que eu mesma venha fazer esse jantar dia 25 de dezembro, que será um jantar lindo, exclusivo e abençoado. Quero pedir para você, entre em contato comigo pelo direct, amém? Ou vou deixar o número de um telefone que você também pode me chamar por ele. Vamos fazer a diferença? Eu não consigo fazer sozinha. Vamos aí fazer uma média, eu queria fazer uma média de umas 10 cestas básicas, já estou tendo aqui umas 3. Mas vamos fazer uma média de 20, 30, 40, 50 cestas básicas, para dar para quem precisa que é a Aparecida de Goiânia. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer a diferença da sua vida através de você doar. Doar. Fazer. Né? E o melhor de tudo é dar comida. Gente, estou extra-fortex, maravilhada com as coisas que o Senhor Jesus tem feito na minha vida, em tudo dá glória. Deus é bom o tempo todo. Eu agradeço muito ao Senhor Jesus por ele ter me dado saúde, força, por ter visto as grandes vitórias na vida do meu filho Wesley Loyola Camargo, na vida do meu filho Denis Júnior Loyola, na vida do meu filho Marcos Gabriel Loyola Inácio, e na sua vida, através de você poder estar passando mais um ano e estar vivo. Porque quantas pessoas quiseram te matar e você está vivo. Você está glorificando, você está adorando a Deus. Você serve um Deus real que é o Deus de Israel. Independente de denominação, independente de classe social, independente de cor, de raça, eu quero dizer para vocês que eu amo todos vocês que me ajudaram durante esse ano todo vencer a depressão. Vencer as minhas guerras, vencer as minhas batalhas com palavras maravilhosas. Até as inimigas eu quero agradecer vocês. Já peguem esse vídeo e coloquem no canal de vocês. Porque só assim vocês me ajudam mais a divulgar o meu nome. A mostrar verdadeiramente quem é Cleo Loyola. E assim vocês conseguem monitorizar o canalzinho de vocês para vocês ganharem. Né, Rutinha? Beijo para você, meu amor. Rutinha, estou louca pelas aquelas perucas, mas parece que agora você também está mexendo com o canal na internet. Né, Rutinha? Coisa feia. Já chegou na Bahia? Hum, interessante. Mas eu achando essa história muito estranha. Meus amores, vamos ajudar a quem precisa. Doe uma cesta básica. Entre lá no meu Instagram, fale comigo no meu direct. E vamos fazer a diferença no estado de Goiás. Eu sempre fiz isso há muitos anos. Quem me conhece bem sabe do meu trabalho na área social aqui em Goiânia e também em Búzios, no Rio de Janeiro, na cidade de Macaiá, onde eu me envolvia com vários padres. E ali a gente fazia coisas maravilhosas para dar roupa, para dar calçado, para dar comida. Né? Eu passei muitas dificuldades na minha vida. Foram os piores quando eu estava fora da igreja desviada. Foram os piores da minha vida que dificuldades terríveis eu passei. Graças a Deus que eu voltei há muito tempo, que eu fiquei fora três meses, né? Outubro, novembro e dezembro. Depois, janeiro, eu já estava a Fortex nas igrejas. E eu só glorifico ao Senhor. Nada de sair da igreja é se firmar cada dia mais em Cristo Jesus. Porque Ele é que abençoa as nossas vidas. E Ele tem me abençoado de maneira sobrenatural. Eu não preciso de muito para me viver. Eu preciso do suficiente. Porque daqui eu não vou levar nada. Saia da depressão. Se levante, lute. Porque o que seus inimigos querem é ver você caído. Ajude uma família. Ajude uma criança. Ajude um cachorro. Ajude qualquer animal que precise a comer. Passe a colocar vasilhinhas de ração como eu faço aqui na minha porta para os cachorrinhos da rua comer. Coloque água também. Que assim você vai estar ajudando os animais também. a comer, a se alimentar os cachorrinhos de rua. Vamos fazer a diferença doando, ajudando, abençoando. Cleola Iola, Fortex, diretamente da minha casa, em Goiânia. Me chame no direct ou do número de telefone que eu irei deixar aí. Doe uma cesta básica. Ou doe 10 reais, 20 reais, 30 reais, 50 reais, mil reais, mil reais. Doe o que você sentir no seu coração para que venhamos fazer essa obra social. Para que venhamos cada dia mais alimentar pessoas. Eu creio que eu vou fazer muito mais esse ano que vem, o outro ano, o outro ano, enquanto eu estiver aqui na Terra. porque mesmo tendo pouco, eu sempre tenho feito isso. E a maioria dos povos que moram perto de mim já sabe da minha história. Coceira no ouvido, misericórdia. Beijo, Cleola Iola. Vamos ajudar? Vamos fazer a diferença? Vamos colocar a cara sem ter medo de crítica, sem ter medo de deboche, sem ter medo de nada. Afinal de contas, essa temporada de ter medo de alguma coisa, ela acha que nunca existiu na minha vida. só tenho medo de algo, de perder as pessoas que eu amo para a morte. De morrer, eu também não tenho. Esse é o único medo que eu tenho na minha vida. O resto, não tenho medo nenhum. Parabéns a todos vocês. Que Deus possa abençoar o nosso Natal, o nosso Ano Novo, nos dando muita saúde. Vai no meu direto. Me ajude a ajudar outras pessoas a comer. Amém? Deus está tocando o seu coração. Deus está tocando de maneira sobrenatural. Não deixe o inimigo aí entrar e se apatear e tal na sua vida. Lembrando, a partir do dia 31 estou na região dos lagos durante 20 dias pregando e louvando o nome santo de Jesus e falando sobre depressão e como você pode amenizar ela na sua vida. Ore, Deus vai curar você e vai curar a mim também que tenho depressão. Tenha certeza disso. Se inscreva no canal para receber as notificações. Clalaiola, Fortex, Autente. Quer mandar presente para mim também? Entra no direct e eu vou te dar a minha caixa postal aqui do meu estado de Goiás. Tá bom? Presentinho de Natal é tudo de bom. Já tomou seus remédios hoje? Não tome remédios de dia só de noite. Saia da depressão. Faça alguma coisa por alguém. Seja diferente e não importe com o que os outros vão falar. Sempre vão falar. Sempre vão falar. O importante é que você esteja bem. Você está bem? Eu estou ótima hoje. Beijo, meus amores.